Pessoal, mais um vídeo, pessoal, hoje, pessoal, aqui, ó, sexta-feira, esse aqui, pessoal, essas ofertas aqui já é final de semana, bom dia, pessoal, bom dia, pessoal, deixa aquele like, entendeu, pessoal, inscreve no canal, me ajuda aí, ó, o companheiro fazer mais vídeo aqui, pessoal, eu vou fazer, eu vou filmar agora, pessoal, aqui, ó, vou filmar bacon, salame, frango, carne, salsicha, entendeu, pessoal, daqui a pouco, o vídeo sai, pessoal, daqui a pouco vocês vão ver as ofertas que tem aqui no Mix Mateo aqui do Tapiche, ó, pessoal, lembrando aqui, o vídeo aqui, ó, lembrando que ovos, pessoal, ovos, normalmente eu filmo na hortifruti, entendeu, pessoal, de qualquer atacarejo, a parte de ovos fica na hortifruti, entendeu, qualquer coisa vai na parte de hortifruti que tem ovos, ok, oferta, pessoal, oferta aqui, bacon, aqui, da assadinha aqui, ó, olha o quilo, pessoal, vinte e um e noventa aqui, ó, bacon, vinte e um e noventa aqui, pessoal, linguiça, linguiça, pessoal, calabreja aqui, ó, aqui, pessoal, são dois quilos, quarenta e seis, quarenta e cinco, aqui, ó, aqui, pessoal, salame de frango, aqui, ó, sete e nove e nove, aqui, ó, de frango, entendeu, pessoal, aqui, pessoal, a mortadela aqui, ó, o pessoal também conhece como salame aqui, ó, sete e nove e nove o quilo, pessoal, aqui, ó, sete e nove e nove, da perdidão aqui, ó, mais mortadela aqui, pessoal, aqui, ó, mortadela de frango sadia aqui, ó, é o quilo, ó, pessoal, sete e nove e nove sete e nove o quilo também, ó, aqui, pessoal, mortadela de esfumada aqui também, aqui, ó, da seara aqui, ó, dezenove e quarenta e nove, pessoal, o quilo aqui, ó, dezenove e quarenta e nove. Ó aqui, pessoal, mais uma festa aqui, ó, aqui na parte de frios aqui, ó, aves, pessoal, aqui, ó, aqui no mix maté, pessoal, aqui, ó, aqui, pessoal, a sassicha aqui, ó, forte dólar aqui, ó, quinze e noventa e cinco, pessoal, o quilo aqui, quinze e noventa e cinco. Aqui, pessoal, mais sassicha aqui, estrela, pessoal, sassicha estrela, nove e cinquenta e nove, pessoal, nove e cinquenta e nove. Aqui, pessoal, a gente está toscando aqui, ó, dezoito e quarenta e nove, pessoal, aqui, ó, dezoito e quarenta e nove. Aqui, pessoal, coleção de frango aqui, ó, trinta e cinco e noventa, pessoal, trinta e cinco e noventa. Ó aqui, pessoal, moelha de frango, treze e cinquenta e nove aqui, ó, treze e cinquenta e nove. Ó, pessoal, aquela coxinha da asa aqui, ó, dezoito e nove e nove, pessoal, aqui, ó, dezoito e nove e nove. Aqui, pessoal, coxa de frango, quatorze e quarenta e nove, pessoal, aqui, quatorze e quarenta e nove. Aqui, pessoal, filé de peito de frango, vinte e seis e noventa aqui, ó. Vinte e seis e noventa. Coxa e sob coxa, pessoal, aqui, ó, quatorze e noventa, pessoal, olha aí, quatorze e noventa. Ó aqui, pessoal, peito de frango aqui, ó, peito de frango, dezenove e oito e nove, pessoal, aqui, ó, dezenove e oito e nove, ó, peito de frango. Aqui, pessoal, aqui, mix e matéria, promoção, pessoal, em cima de promoção aqui, ó. As ofertas aqui, para o final de semana, pessoal, aqui, ó. O setor de árvores aqui, pessoal, agora. Ó, pessoal, estou aqui nas patas aqui, ó, agora, de pescado, pessoal, aqui, ó. Só pescado aqui, ó. Aqui, pessoal, só pescado aqui. Vou dar para vocês agora. Olha aqui, pessoal, camba aqui, ó. Dezoito e nove e nove, pessoal, olha aqui, ó. Já tratado, hein, pessoal, aqui, ó. Aqui, estamos aqui, já tratado, hein. Olha aqui, pessoal, sardinha aqui, ó. Feito sardinha aqui, ó. Quinze e nove e nove aqui, ó. Olha aqui, pessoal, tilápia aqui, ó. Tilápia tratada aqui, ó. Dezenove e nove e nove aqui, ó. Já tratado, hein, pessoal, aqui, ó. O tilápia aqui, ó. Aqui, pessoal, filé de tilápia, né. Cinquenta e quatro e nove e nove. Olha aí, cinquenta e nove. Cinquenta e quatro e nove e nove aqui, ó. Filé de tilápia. Aqui, pessoal, filé aqui, pessoal. E salmão aqui, ó. Cento e onze, pessoal. E nove e nove, né. Cento e onze e nove e nove, aqui, ó. Vá, pessoal. Precisa dar raio aqui, ó, filho, aí. Dezesseis. Nove e nove, pessoal, aqui, o filho da raio aqui, ó. Muito bom fazer uma cadeirada. Aqui, pessoal, mais afeta aqui, ó. Cioba, pessoal, aqui, ó. Dezenove e novento o quilo aqui, ó. Aposta, pessoal, aqui, ó. Dezenove e noventa. Cioba aqui, ó. Aqui, mais afeta, pessoal. Sururu aqui, quinze e noventa o sururu aqui. Aqui, pessoal, pouco. Setenta e nove e nove e nove, isso aqui, ó. Aqui, pessoal, o atum aqui. Aposta do atum. Dezessete e noventa, pessoal, aqui. O preço aqui, ó. Dezessete e noventa. Aposta. Aqui, pessoal, essas afetas agora foi... As afetas aqui na peixaria, aqui, ó. O Mix Mateus, pessoal, aqui, ó. No tapiche. Muita oferta, pessoal. Muita oferta mesmo, aqui. Aqui, pessoal, tô aqui agora no açougue, aqui, ó. Me pediram pra filmar o açougue. Tô aqui no açougue, aqui, pessoal, aqui. Também açougue, também carne, pessoal, pra você, aqui, ó. A variedade é muito grande, aqui, ó. E os preços também. Aqui, pessoal. Paleta suína, pessoal, aqui, ó. Paleta suína. Quinze e noventa, pessoal, aqui. Quinze e noventa, aqui. Aqui, pessoal. Pernil suína aqui, ó. Dezenove e noventa também, aqui, ó. Pernil aqui. Pernil aqui. Aqui, pessoal. Costela suína aqui, ó. Dezenove e noventa também, aqui, ó. Assada na mala, pessoal, é uma delícia. Aqui, pessoal, o bucho, aqui, ó. A gente pode fazer na feijora. Aqui, é dezesseis e trinta e nove, pessoal, aqui, ó. Ah, pessoal, bom controle aqui, ó. Doze e oito e nove, aqui, ó. Doze e oito e nove. Esse é o quilo, pessoal. Ó o fígado aqui, pessoal. O fígado aqui, ó. Tá ótimo o preço. Quatorze e sete e nove aqui, ó. O fígado aqui, ó. Quatorze e sete e nove. Aqui, pessoal, o preço do cupim. Gosta de cupim, ó, aqui, o preço aqui. Trinta e sete e noventa o quilo, pessoal, aqui, ó. Trinta e sete e noventa o quilo, pessoal. Aqui, pessoal. A capa do contra-filé aqui, ó. Trinta e dois e noventa aqui, ó. Olha aqui, pessoal, a carne moída aqui, ó. O quilo da carne moída, trinta e cinco, nove e nove. Trinta e cinco, nove e nove. Olha, pessoal, costela. Vinte e cinco e noventa, pessoal. Costela, pessoal, aqui, costela. Vinte e cinco e noventa aqui, ó. Ótimo preço. Olha, pessoal, mais costela aqui, ó. Vinte e dois e noventa aqui, pessoal. Costela aqui, vinte e dois e noventa. Aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Bichega mineira aqui, ó. Vinte e seis e noventa, pessoal. Aqui, ó. Vinte e seis e noventa. Olha aqui, pessoal. A-100 com o osso aqui, ó. O A-100 com o osso. Vinte e três e noventa aqui, ó. Vinte e três e noventa. Olha aqui, pessoal, o músculo aqui, ó. Músculo, trinta e dois e noventa aqui, ó. Trinta e dois e noventa. Aqui, pessoal. Chambaril aqui. Dezenove e noventa, pessoal. Chambaril aqui, ó. Dezenove e noventa. Aqui, pessoal. O lagarto aqui, ó. O lagarto, que é só. Trinta e dois e noventa aqui, ó. Trinta e dois e noventa. Chambaril fora. Trinta e seis e noventa. Trinta e seis e noventa. Olha aqui, pessoal. Olha o carro aqui, ó. Quarenta e um e noventa aqui, ó. Patinho, que é só. Trinta e sete e noventa aqui, ó. Aqui, pessoal. Cochão mole. Quarenta e noventa aqui, ó. Quarenta e noventa. Cochão mole. Aqui, pessoal. Bife de patinho aqui. Trinta e nove e noventa aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui é no açougue do Mix Mateus aqui, pessoal. Várias. Aqui, ó. Oferta e mais oferta aqui, ó. Olha aí, pessoal. Aqui o açougue aqui, ó. A variedade, a qualidade e a quantidade é muito grande aqui, ó. 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 Aqui, ó.